Salve rapaziadinha da Vizinho FF trazendo aqui pra vocês mais vídeo top rapaziada Davizinho tem uns melhores conteúdos aqui Já sabe, ah porque você ficou esse tempinho sem postar vídeo Tá viajando de novo, tá viajando de novo, tá viajando de novo Provavelmente, beleza? Vou voltar focado aí rapaziada Que bem que o conteúdo de Free Fire deu uma caída Mas mesmo assim vamos correr atrás pra vocês Pra sempre tá postando os melhores pra vocês Espero o vídeo de hoje tá muito santo, eu sei que vocês vão gostar Fique com Deus, fui, abraço da Vizinho FF Você aí, quer comprar diamantes mais barato e de forma segura? Acesse Redos Coins Ou melhor, é só acessar o link que tá na descrição que você já vai direto pro site E vai comprar diamante mais barato do que em qualquer outro lugar Rapaziada, primeiramente Quero deixar os créditos aí, o Gigi voltou a fazer live Rapaziada, é isso mesmo, live tá muito braba Ele, o gato, beleza? Então ó, o link aí do canal do Gigi Dão Tá na descrição, já corre lá Pra assistir rapaziada a live que tá muito santo Beleza, todo dia aí, na parte da noite Corre lá meu amigo O que que tá acontecendo mano? Tá ligado? O que que tá acontecendo com o Free Fire Velho, ó, antigamente Ó, quer ver, ó Você tem noção, cara Você tem noção A dificuldade que era pra você ter Pra pegar essa patente mano Você tem noção A dificuldade que era pra você Ter essa patente aqui mano Cara, parece que agora você joga uma partida Você dá um buiá Parece que você Porra, deixa eu ver quantos pontos eu ganhei Pra mim não tá falando coisa errada aqui Cara, 77 pontos mano Cara, você tem noção que é isso velho? 77 pontos Por que que tá tudo isso? A Garena Ela mudou os pontos? Mano, a Garena Mano, Garena Pega a visão Não, tropa Não, fica tranquilo Nós vamos mudar isso aqui, ó Nós vamos mudar Nós vamos mudar Garena, tá na hora de você Escuta nós aqui Tomara que esse Tomara que esse vídeo chegue Pra algum aí da Garena, velho Pegar a visão Tipo, eu sou um influenciador aposentado Que tô querendo voltar agora Reconquistar novamente meu público e tal Ele tem muito mais pessoas aí Com muito mais valor que eu No cenário O valor em mídia Utsu Piozinho Gato Serol Entre outros streamers Mas Garena, pega a visão O Free Fire precisa passar Pra Como que eu posso usar a palavra correta? Como se fosse por uma reforma, mano Tá ligado? Eu acho que o Free Fire, cara Se ele continuar do jeito que tá nessa pegada Dependendo dos streamers Ainda vai conseguir manter Alguns streamers E algumas pessoas Tá ligado? Vai conseguir manter Tá na hora de te dar uma reformada, tropa Em questão do que, ó Que nem o Utsu já falou É muito skin Muito skin, tá ligado? Querendo ou não Vai ter que juntar o emulador Com o mobile novamente Vai ter que juntar o emulador com o mobile novamente Esses pontos da rank Mano, nossa É papo de muita coisa pra melhorar, tropa Muita coisa Essas armas que colocaram de um tiro Tá ligado? Essas armas de um tiro Esse tanto de arma que colocaram Tem horas, cara Que tipo Dá saudade de você jogar com uma Scar Uma Scar Uma MP40 Ou, cara Não precisar você nerfar tanto Garena Se você vai lançar alguma coisa Garena E você quer que a pessoa use aquilo Beleza Tá tudo bem A gente aceita você lançar uma arma Uma faca Qualquer coisa Só que não desvaloriza a arma que a gente gosta, mano Porra Eu sou apaixonado por Scar, velho Tá ligado? Aí vocês nerfaram o bagulho Jogaram o bagulho lá embaixo Pra hoje, tipo Cara, você vê uma Scar Você pensa que tá pegando uma Upi Tá ligado? Pensa que você tá pegando uma Upi Outra fita Olha essa pontuação, mano Tá muito fácil Cara, 77, cara Tem que reformular isso aqui, cara Tem que melhorar Tem que organizar isso aqui, velho Senão o Free Fire vai perder o gosto Vai perder o prazer, velho Vai ficar muito fácil Ó, primeira coisa Primeira Ó, desculpa, rapaziada Desculpa, de verdade 30, ó 30 de dano, cara 30 de Garena Você tem noção, Garena? Que você tá dando tiro na cabeça do cara Com uma Scar Com boca 80 Boca 80 Tu tá arrancando 28 no capa, velho 28 no capa, velho É inacreditável, mano Garena, por favor Escuta nós, velho Pra nós manter o Free Fire ativo Pra nós manter o Free Fire no top 1 Cara A Barret é legal? Barret é legal São coisas que, tipo assim São mínimas Mas juntando tudo Vira um bolo de neve, cara Sem controle Barret Essas armas que atravessam a gel com tiro Tá ligado? Essas balas que dão uma Tipo assim O cara tirou no seu pé Ó, você pegou a UMP Você deu 3 HS seguido no cara O cara te dá um tiro No pé Sem querer ele Foi um tiro de raspão no seu pé Te mata Tá ligado? É foda, tropinha Vamos dar uma melhorada, mano Garena, dá pra consertar Carga extra Ó, agora tipo assim A Thompson não tá muito valorizada Pelo que eu vi Dá pra jogar Mas não tá tão valorizada A meta agora é UMP MP5 com atributo M4 É, vamos lá Vamos lá, Garena Não é impossível, mano Esse tanto de skin Que é colocado, cara É muita skin, cara Muita coisa desnecessária Muita arma, tropa Tá ligado? Nós entendemos, Garena Que você precisa ganhar o seu dinheiro Eu como influenciador De trabalho pra você Eu entendo que você É uma empresa E quer ganhar o dinheiro Mas, pô É bom você também Pensar no seu jogador, velho É bom, cara Tá ligado? É bom você pensar Agora parece que Depois que conquistou O público Tá dando vacilada Eu vou dar um exemplo de mim, cara Tá bom? Eu vou dar um exemplo de mim, ó É, caralho Mil pessoas, mano Obrigadão pelas mil pessoas, hein Deixa o likezão aí Eu vou dar um exemplo de mim É, quando você começa A crescer Deixa eu olhar o seu superchat Do irmão aqui Pela buia E por estar proporcionando Uma live de qualidade Nesse feriado Gabriel, obrigadão pelos superchat Você é brabo, meu mano Fico feliz em saber Que eu tô, né, mano Fazendo uma boa Aí no feriadão Pra você, mano Então, rapaziada Por diferença de mim Você começa a ser Criador de conteúdo Você começa a ter muito like Muito comentário Você fica feliz Responde a todos Da coração pra todos Só que chega um Num certo patamar Que você começa a ganhar Muito coração Muito comentário Like Que você não começa Tipo, a notar tanto Porque são muitas pessoas E isso Quando você perde Igual eu perdi Eu perdi o meu público De 20, 30, 40k Hoje eu vejo Que, porra Mil pessoas na minha live 500 pessoas na live 300 Mano É coisa pra caralho Tá ligado É muita coisa Então, Garena Pensa dessa forma, mano Não espera perder Pra você Dar valor pro bagulho Igual eu fiz Eu perdi Aí eu entendi o valor Que é você Eu tenho um público Eu tenho os seus fãs Tá ligado Então não espera você perder, mano Tipo, valoriza a rapaziadinha Que deixa esse jogo No top 1 ainda, velho Se não, cara Não vai sobrar ninguém, mano É nóis, GiaTV Salve, salve Meu parceiro Cara, eu sou mobilador, tropa Eu sou mobilador, mano É plugado o iPhone aqui Com mouse e teclado E mobilador Não, mano Mas não vamos desistir Do Free Fire, não, rapaziada Eu não consigo, cara Eu não consigo jogar Outro jogo, tropa De verdade Eu não consigo jogar Outro jogo Além do Free Fire, assim, cara Tipo Não jogar Eu falo de você Sei lá Não sei qual é a magia Do negócio, tá ligado Ah, mano Já começou assim E vocês irem, rapaziada De dar um passo A visão, né Véi, a maior visão, rapaziada Eu passei por isso, né Um tempo atrás aí E você só dá valor Quando perde É isso mesmo, velho Quando você tá lá ganhando E tal Não só Tempo de fama De essas coisas, rapaziada Mas tem mesmo Tempo de pessoas, né Sempre valoriza As pessoas do seu lado Porque, tipo assim Quando você tá lá Com a pessoa Quando você tá ganhando também Se tá feliz Puxa Ah, não sei o que Nem liga Quando você pede Que aí basta, tá ligado Então valorize sempre As coisas que você tem aí Porque depois que você pede Você aumenta de fato Girão pra sua visão Da Vizinha FR passando aqui no final, rapaziada Se você gostou do conteúdo Gostou do vídeo Já sabe Se inscreve Deixa o like no vídeo E ativa a sua notificação Gostou do vídeo Sempre tá na descrição Vai lá dar apoio também E é isso Um grande abraço da Vizinha FR Rapaziada Comenta também Algumas dicas de vídeo Conteúdo aí Vai tá ajudando demais Beleza? Tamo junto Fica com Deus E aí